No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse Filho, não vá Álcool geou o meu apelo, não cutuque os olhos, limpe o celular Por causa do coronavírus, só o isolamento Salva quem estiver em casa Mas tem muitas profissões que estão na mão de Deus Trabalhando pelos filhos teus O meu avô ainda não compreendeu os seus motivos para se isolar Quanto mais velho, mais teimoso, mais é perigoso se contaminar Também queria sair por aí Coronavírus, vou te enfrentar Mas o olhar de minha mãe na porta pode ser útil A me abençoar Mãe tem uma pandemia solta pelo mundo Mas vamos ter fé Ela surgiu lá na China, veio pra América É hora de se unir Fique junto do meu pai só por mais esses dias Até poder sair Ela me disse Filho, lave as mãos, entregue a Deus O mundo inteiro adoeceu Meu avô ainda não compreendeu os seus motivos para se isolar Quanto mais velho, mais teimoso, mais é perigoso Se contaminar Também queria sair por aí Coronavírus, vou te enfrentar Mas o olhar de minha mãe na porta pode ser o último A me abençoar Por isso eu vou voltar